Ectos Brás Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Você é amado, você é querido Canta Santa Bárbara Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido E ele te fala Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Deus está te levantando Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Pra valer agora, vai Pro braço e ouvi Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Mais uma vez Eu te levantarei Eu te levantarei Isso é uma profecia Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Deixa Deus te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Ainda você vai pro Brasil ouvir Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei Tuas forças A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Você é amado Você é querido Vai Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Só você Restituirei Novas forças E atrairei Novas vestes E te atrairei Novas vestes Filho amado Acho que você pode cantar isso pra pessoa que tá do seu lado Restituirei Filho amado E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Presta atenção aqui Presta atenção A profecia é para o Brasil De Santa Bárbara para o Brasil Deus quer levantar este Brasil Deus quer levantar o Brasil Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora O mundo está achando que os cristãos estão mortos O mundo está achando que não existe mais cristão Que eles vão fazer o que eles quiserem Que vão implantar a ideologia disso, daquilo, de gênero Não Esse Brasil é cristão E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus Não 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 A tudo que vai contra Deus Aquele cristão Aquele cristão que está ferido Deus vai levantar Aquele soldado que estiver ferido na batalha Deus vai levantar E Deus é uma profecia pro Brasil Deus vai levantar uma geração Para professar o nome dele neste mundo Deus vai restituir Deus vai restituir Canta mais uma vez Restituirei Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim E te darei E te darei E te darei Novas vestes Filho amados Filho amados Eu te levantarei 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 Filho amados Deus te levantarei Deus te levantarei Deus te levantarei Você é querido Você é querido Você é querido E pra terminar Para o Brasil Deus te levantou Nós já cremos Viva o Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil Viva a nossa nação Viva a nossa nação Deus vai levantar um povo Um povo que lhe adora Um povo que lhe ama Um povo que lhe serve Amém Amém